Em Ituiutaba, uma raposa foi resgatada pela Polícia Militar de Meio Ambiente. Eu volto a falar com o Flávio Soares. Flávio, esse animal foi atropelado na rodovia, não é isso? Tânia, foi sim, viu? A raposa foi atropelada na BR-365. Ela foi encontrada às margens da rodovia pela Polícia Militar de Meio Ambiente da cidade de Ituiutaba. Os militares fizeram socorro e assim que eles chegaram no local, perceberam que o bicho estava machucado na parte traseira e que aparentemente sentia fortes dores. Os militares o resgataram e levaram para atendimento médico veterinário. Essa ocorrência foi no sábado de manhã. A orientação sempre que é dada, Tânia, não só nesses casos, quando os animais silvestres são encontrados às margens de rodovia, como também na área urbana de qualquer cidade, é sempre aconselhável ligar para a Polícia Militar de Meio Ambiente ou para o Corpo de Bombeiros ou qualquer outro agente de segurança que possa fazer o resgate para evitar qualquer tipo de ferimento, não só ao animal que já se encontra ferido, como também às pessoas que vão tentar resgatá-lo sem ter o conhecimento adequado. É só ligar no 193. Ligando no 193 já tem o resgate na hora. Tânia, com você. Obrigada, Flávia. Excelente trabalho para você.